Salve rapaziada, aqui é o Hazuki Kondez do Atari e o guia do Lego 100% dos Incríveis Não, peraí, guia do 100% dos Legos Incríveis Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, deu pra entender, né? Bom, hoje é dia da gente ver mais um personagem da Pixar aqui em Waterfront Que tem incríveis três plataformas Pixars Cadê? A gente tem que achar o último aqui, aqui Nesse cantinho a gente vai achar um personagem da Pixar E também ganhar um Red Brick Que vai ajudar a gente a chegar aí nos finalmente do jogo, beleza? Vamos lá, sem demora Lembrando que pra acionar a plataforma, né? Pra ter acesso aí à construção, você precisa de Incribloco Se você não tem, primeiro link na descrição É a playlist do Lego Os Incríveis 100% Você vai ver a localização de todos os Incriblocos da cidade, beleza? Aqui é o lugar Vamos lá, a gente vai precisar de cinco Incriblocos E vamos ver qual o personagem da Pixar que a gente vai abrir agora E o Red Brick Eu sei que a partir de agora os Red Brick são todos muito úteis Tem os que só são engraçados Tipo o modo Edno e o de dança que tá ativado aí Deixa os personagens dançando sem parar E esse personagem também é muito legal É o Relâmpago Marquinhos É óbvio que a prova que a gente vai ter que fazer pra pegar o Red Brick dessa parte É fazer uma corrida, né? Então a gente vai fazer com o Relâmpago Marquinhos Embora, lamento decepcionar vocês, ele não seja um personagem tão rápido Ele não é um personagem velocista como é o Flecha, né? Mas ele é bem mais ágil, né? Isso é verdade Tá aí E ele tem a habilidade Relâmpago Cachau Ele tem a habilidade de iluminar lugares escuros com as suas lanternas Bacana Aí com ele mesmo a gente vem aqui Não precisa ser com ele, tá? Mas se você fizer a prova em menos de um minuto e quarenta Você ganha o bloco vermelho e ele é bem rápido Você não controla ele como os outros carros Que você tem que acelerar com o gatilho de cima Você anda ele como se ele fosse um Um personagem normal, assim Com o direcional pra frente e tal É bem legal jogar com ele Mas infelizmente Eu esperava que ele fosse mais veloz, né? Porque Essa é a principal característica do Relâmpago Marquinhos Você viu ali pra atrapalhar um... Um checkpoint falso Acelera Ele é sim um pouco mais veloz que os personagens comuns Mas ele Não chega a ser Muito rápido, né? Uma corrida contra o Flecha Ele perde muito rápido E eu não sei se esse jogo Ele tem outro personagem velocista Como o Flecha Eu apostava no Relâmpago Marquinhos Depois que inventaram o meme do Relâmpago Marquinhos Nunca mais eu consigo falar o nome certo dele Tá aí... Boa! Ai, consegui até que... Uma folga Se você completar essa corrida Você vai ganhar um bloco vermelho Esse aqui é bem legal Que é o Invencibilidade A partir de agora Você ativando esse bloco vermelho Você consegue andar pela cidade Sem ficar morrendo Sem os vilões Ficarem te... Te destruindo e tal E fazendo você perder suas moedinhas Que é muito chato, né? Deixa eu desligar o modo ritmo aqui E ligar o Invencibilidade Você pode perceber ali no canto superior Ali do lado do avatar do seu personagem Que os coraçõezinhos ficaram Como se fossem de aço, né? Então você pode tomar dano aí A vontade que não morre Aí, ó Vou bater aqui com o Sully E o Marquinhos não toma dano nenhum Bem legal, né? Então, é isso, rapaziada Esse foi o Red Brick Cachau! Cachau! E o personagem do Relâmpago McQueen Ó, que brabo! Hum, brabão! Beleza, se você quiser ver mais Red Bricks E mais personagens legais da Pixar Dá uma olhada aí na descrição O primeiro link é a playlist, beleza? Pra você assistir todos os vídeos Do Legos Incríveis E ser muito feliz aí Com a casa própria Na praia de... De Boi Sucanga Tá bom? O que tem a ver? Não tem nada a ver Só falei isso aí pra ver se você tá prestando atenção Se você tá prestando atenção Comenta aí Boi Sucanga Nos comentários Vou ficando por aqui E até a próxima Ah, e não deixa de ver o canal do Telegram E assinar o PicPay a partir de R$1 Tá tudo na descrição Vou ficando por aqui Tchau, tchau!